Você já se perguntou onde Jesus foi crucificado? Qual é o significado desse lugar para os cristãos? Como ele é hoje em dia? Neste vídeo, vamos explorar o Gólgota, o lugar da caveira, onde o Salvador do Mundo entregou a sua vida por nós. Fique ligado e descubra mais sobre esse local sagrado e histórico. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre o lugar onde Jesus foi crucificado, o Gólgota, que significa lugar da caveira em aramaico. Esse é um dos locais mais importantes para os cristãos, pois foi ali que Jesus cumpriu a sua missão de morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Mas você sabe onde fica o Gólgota, como ele era na época de Jesus? Como ele é hoje em dia? Vamos descobrir juntos neste vídeo. O Gólgota é o nome aramaico do lugar onde Jesus foi crucificado, que também é chamado de Calvário em latim. Os quatro evangelhos mencionam esse nome e explicam que ele significa lugar da caveira, Mateus 27, 33, Marcos 15, 22, Lucas 23, 33, João 19, 17. Mas por que esse lugar tinha esse nome? Há algumas possíveis explicações. Era um lugar onde havia muitas caveiras de pessoas que foram executadas ali pelos romanos, que usavam a crucificação como um método de pena de morte. Era um lugar onde havia uma formação rochosa que se parecia com uma caveira, como uma colina ou uma pedra. Era um lugar onde havia uma antiga sepultura ou um túmulo, que era associado com a morte e a decomposição. Não sabemos ao certo qual dessas explicações é a correta, mas o que sabemos é que o Gólgota era um lugar fora dos muros da cidade de Jerusalém, perto de uma estrada movimentada, onde as pessoas podiam ver os crucificados e zombar deles. Era um lugar de vergonha, sofrimento e maldição, onde os criminosos eram expostos ao desprezo público. Jesus foi crucificado no Gólgota por ordem de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que cedeu à pressão dos líderes religiosos judeus, que acusavam Jesus de blasfêmia e de ser um falso Messias. Jesus foi preso, julgado, açoitado e condenado à morte na cruz, a pior forma de execução que os romanos reservavam para os rebeldes e os escravos. Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz até o Gólgota, mas como estava muito fraco, um homem chamado Simão de Sirene o ajudou. Mateus 27, 32 No Gólgota, Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Sobre a sua cabeça foi colocada uma placa com a inscrição Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, escrita em hebraico, grego e latim, João 19, 19. Essa era uma forma de Pilatos ironizar os judeus, que rejeitavam Jesus como o seu rei, mas também era uma forma de Deus revelar a verdade sobre quem era Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus foi crucificado no Gólgota para cumprir as profecias do Antigo Testamento, que anunciavam que o servo sofredor de Deus seria traspassado, moído e morto pelos nossos pecados. Jesus foi crucificado no Gólgota para demonstrar o seu amor por nós, dando a sua vida em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Romanos 5, 8 Jesus foi crucificado no Gólgota para vencer o pecado, a morte e o diabo, quebrando o poder da maldição da lei e nos dando a bênção da graça. Gálatas 3, 13, 14 Jesus foi crucificado no Gólgota para nos dar uma nova vida, uma vida de fé, esperança e amor, uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Gálatas 2, 20 Hoje o Gólgota é um lugar disputado por diferentes tradições cristãs, que reivindicam ter a localização exata do lugar onde Jesus foi crucificado. Há duas possibilidades principais. A Igreja do Santo Sepulcro é a mais antiga e mais aceita pela maioria dos cristãos, especialmente os católicos, ortodoxos e cópitas. Foi construída no século IV pelo imperador Constantino, sobre um antigo templo pagão, que teria sido erguido sobre o Gólgota e o sepulcro de Jesus. Dentro da igreja há uma capela chamada de Calvário, onde se pode ver uma fenda na rocha, que seria o lugar onde a cruz de Jesus foi fincada. Há também uma outra capela chamada de Santo Sepulcro, onde se pode ver uma pedra, que seria a tampa do túmulo, onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. O Jardim do Túmulo é a mais recente e mais aceita pelos protestantes, especialmente os evangélicos. Foi descoberta no século XIX por um general britânico chamado Charles Gordon, que identificou uma colina rochosa que se parecia com uma caveira, perto de uma antiga pedreira e de um jardim. Dentro do jardim há um túmulo escavado na rocha, que teria sido o lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Essa localização também se encaixa com a descrição bíblica de que o lugar da crucificação era perto de um jardim e de um sepulcro novo. João 19, 41, 42 Não sabemos ao certo qual desses lugares é o verdadeiro Gólgota, mas o que importa é que o Gólgota é um lugar que nos lembra do que Jesus fez por nós na cruz. É um lugar que nos convida a contemplar o seu sacrifício, a agradecer pela sua graça e a seguir os seus passos. É um lugar que nos desafia a tomar a nossa cruz e a viver para a glória de Deus. Neste vídeo vimos o que é o Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado, por que ele foi crucificado ali e como ele é hoje. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!